E aí família, você já ouviu falar do aplicativo Project Z? Ele é um aplicativo muito legal de conversas, onde você pode encontrar pessoas com mesmos interesses que você. Existe também uma opção muito interessante, chamada Match por Texto, onde o aplicativo seleciona automaticamente alguém com o mesmo gosto e você inicia uma conversa em apenas um toque. A propósito, eu criei também uma sala onde você pode entrar agora e participar e conversar comigo. Quando você baixar o Project Z, coloque meu código LOCKIES, L-O-K-I-S-S, não esquece, hein? O link do app está aqui embaixo na descrição para você baixar, para você instalar. Aproveita que é gratuito e entre agora para conversar comigo. Estou te esperando para você mandar uma mensagem. Uma filmagem mostra uma criatura com cabeça de luz que foi vista andando na cidade. A polícia pede para que as pessoas evitem sair de casa ao máximo nessa tarde. Tubo do céu, você viu a reportagem. Tem uma criatura chamada Light... Light... O que que... Ah, o que que você está fazendo? Ué, eu estou comendo. Você está comendo uma barra de choco... Pera, isso aqui é uma barra de chocolate? É, ó, eu trouxe duas, estava uma para você. Ah, obrigado, cara. Nossa, ainda bem que você é um amigo. Beleza, depois eu vou comer depois dessa aventura. Mas bom, basicamente você viu a reportagem. O Lighthead está nessa parte da cidade. Tem um verde que está meio que viralizando na internet, mostrando ele andando no meio dessas ruas. Então, o governo meio que mandou as pessoas saírem de casa ou ficarem em casa até o problema ser resolvido. Você sabe que o governo não faz nada, então o único jeito de resolver o problema sou eu e você. A famosa tupla dinâmica, né? É, e ainda querem pegar a gente. A polícia fica toda nho-nho-nho quando a gente faz algazarra. Mas na real a gente faz algazarra porque eles não fazem o trabalho deles. Como é que ela fica? Ela fica nho-nho-nho. Ah, entendi. Mas bom, Turbinho, eu não sei se a polícia está nho-nho-nho ou se está nho-nho-nho. O importante é que aqui dentro tem algumas armas porque, tipo assim, o Lighthead é uma variação do Siren Head, pra você que não sabe, porque o Siren Head é aquela criatura das sirenes que faz... E o Lighthead basicamente é um Siren Head que desistiu de ser um Siren Head, tirou a cabeça dele de sirene, colocou uma cabeça de luz e virou o Lighthead. Eu acho que é tipo isso, ele desistiu, ele não quer ser mais, exatamente. Não quero mais ser Siren Head, agora eu quero ser o Lighthead. Exatamente. Então, ó, pega já a armadura e as armas já e já coloca elas porque, tipo assim, eu conheço o Lighthead e conheço todas as variações do Siren Head e eu sei que são criaturas altamente periculosas. Turbinho, essa arma aí, ela no caso... É, tomara que ninguém tenha visto. Eu acho que eles nunca vão perceber que aconteceu aquilo. É, eu acho que não vão, é melhor você guardar a arma. Eu ia falar que essa arma é altamente explosiva, mas você já mostrou isso. Bom, vamos lá, vamos colocar a armadura aqui. Ah, eu vou colocar a arma que o Turbo já testou, que vocês já viram que é muito explosiva. E temos aqui a arma de missiles, que eu tenho bastante missiles aqui. Bom, como eu tava falando, Turbinho, o Lighthead é uma variação do Siren Head, então é um Siren Head ainda mais bolado e ainda mais puto da vida. Porque a gente não sabe por que ele desistiu de ser Siren Head. Dizem que ele arrancou a cabeça ou dizem que alguém arrancou a cabeça dele, até mesmo outro Siren Head. Existem várias teorias que o Siren Head possivelmente brigue com o Lighthead por causa disso. Porque o Lighthead meio que deixou de ser do clã do Siren Head. É meio que escolheu ser outro clã, sabe? É mais ou menos isso. Então tem várias imagens na internet dos dois brigando. Ah, fala. Esse Lighthead, ele é um vacilão. Por que um vacilão? Porque ele quis sair do clã? É, você nunca abandona um clã. Ah, mas aí agora eu vou te falar. E se o Siren Head tratava ele mal? Hum... É verdade. Então, tipo assim, a gente não sabe, a gente não sabe. Vai que o Siren Head fazia bullying nele, a gente não sabe. Mas bom, Tubinho, a criatura foi vista um pouquinho mais na frente, então já vamos andar. Eu acho melhor a gente andar, se bem que a cidade tá meio que esvaziada, então não tem tanto problema a gente andar com as armas na mão. Só se a gente encontrar militares pela frente, né? Aí vai ser um baita de um problemão. Bom, essa parte aqui eu nunca tinha vindo na cidade, pra ser bem sincero. É bem bonito, né? Tipo, os condomínios de casa e tudo mais, ó. Os carrozinhos parados. Tem uma vãzinha parada ali, parece ser uma vã de Creeper. Parece aquelas vãs de cidade, sabe? Ah, você tá atrás de mim? Como assim vãs de cidade? Aquelas vãs de... Tipo, carreta furacão, olha lá, de animador de torcida, não parece? Parece. Olha lá, tem um Creeperzinho ali na lateral, desenhado, bem da hora. Ah... Turbô... Aquilo ali é... É o... O Lighthead? Pera, é ele mesmo, cara. Melhor ir te atrás de algum lugar. Porque senão... Será que ele vai ver a gente? Desse jeito, escondido atrás do poste, com certeza ele vai te ver. Porque até um pombo veria você aí. Tá, calma. Ô, ele tá andando pra cá, ele tá andando pra cá, ele tá andando. Calma, tô bem... Ele consegue ouvir a gente? Ele tá... Ele tá indo lá pra frente. Ah... Eu acho que... Eu acho que ele tá nem aí pra gente, pra ser sincero. Porque você viu, ele parou ali no meio da rua e continuou andando. Sendo que você ficou totalmente... É... Visível pra ele. Pera... Que fica invisível, Locke? Ah... Ô, Turbô, você escutou esse barulho de sirene? Porque, tipo assim... O... O Lighthead, pelo que eu sei... É... Ou... Ou não? Ou pode ser uma outra criatura? Tá vendo um de lá de trás? O som tá meio distante ainda, mas tá meio que se aproximando. Pode ser também um corpo de bombeiro, né, Turbô? Pera, pera. Pode ser um corpo de bombeiro, né? Calma. Eu vi um movimento. O quê? Tá vendo alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Olha lá. Ai, meu Deus do céu. É ele. É ele. É ele. Ai, se esconde. Se esconde, Turbinho. Se esconde atrás da parede. O Siren Head tá ali, mas ele não faz sentido. Ah... Por que que você tá escondido desse jeito? Eu sou espantário. Tá, tá bom. Tá, tá, tá. Tá bem escondido. Tá, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Xiu, xiu, xiu. Fica quieto. Fica quieto, mano. Olha só o tamanho do Siren Head. Que ele tá com os boquinhos balangando. Parece que ele quer tacar alguém. Tá passando pela nossa lateral turbo. Ah, já naturalmente. Ah, já naturalmente. Eu sou uma planta. Eu sou uma planta. Ah, ele parou. Ele parou. Xiu, xiu. Calma. Calma. Como é que não tá funcionando a tática da planta? Calma. Ele tá seguindo reto. Beleza. Ele tá indo embora. Cara, o que é estranho porque... Tchau. Tá maluco? Ele pode escutar. É o que é estranho porque o Light Head ele andou pra lá também. E o Siren Head agora andou pra lá. E como eu falei, às vezes tem Richard do Siren Head com o Light Head. Cara, será que é isso? Tipo, o Light Head foi atraído por um Siren Head ou ao contrário? E aí vai ter uma briga de Siren Head contra Light Head e tudo mais? E talvez pode aparecer o Big City ou o Grit Modern Megafone? E aparecer todas as franquias do Siren Head? O Ice Siren Head? O Blood Siren Head? E entre outros, o Dark Siren Head? E daí todos viram um e aí eles dão um gritão que acaba com o mundo. Cara, eu viajei, mas você foi mais longe ainda. Tá, olha o seguinte, ele foi pra lá. Olha lá, ele tá virando lá na frente, tá vendo? Ele virou a esquina. Tá, beleza. Vamos seguir ele, Torbinho. Cara, para de ficar cheirando no meu cangote. Isso é meio esquisito. Eu tô com medo, cara. Tá, mas não precisa ficar fungando no meu cangote. Qual é? Eu sei que meu perfume é cheiroso, mas não precisa disso. Beleza. Ele foi virando lá na frente, então vamos seguir ele. Porque o Light Head virou essa rua aqui. Pode ser que o Light Head tenha virado essa rua e tenha virado a outra rua lá na frente. Então talvez as duas criaturas estejam meio que tentando se encontrar. Você tá vendo uma policial morta numa viatura de polícia ali? Tipo, literalmente, tá vendo o que eu tô vendo? Porque, tipo assim, eu tô vendo uma pessoa morta. Assim, eu tenho um pressentimento que eles foram pra lá. Eu não sei você. Eu tenho um pressentimento que talvez o Light Head Siren Head tenha matado ele. Porque o Siren Head virou um pouquinho mais lá na frente. Pode ser que naquela hora que o Light Head Siren Head tava passando por aqui, a gente não veio seguindo ele, né? Porque a gente escutou o olho da buzina. Pode ser que em questões de segundos ele tenha matado essa policial que tava só a paisana. Ou ela tava, tipo, tentando procurar a criatura também, porque o governo tá empenhado em achar ela. E aí, o Light Head matou ela. E aí, depois veio o Siren Head, passou por aqui, virou ali. E o Light Head tenha virado lá na frente. E os dois estão se encontrando agora nesse exato momento, causando uma intriga global. Ah, Loki. Sinceramente, eu vou começar a vir sempre com o meu celular e gravar essas injustiças. Porque seria a gente que tem que defender o nosso país com isso daí. Porque olha só o que acontece quando um policial despreparado, tadinho dos policiais, faz isso. A gente desvia e expõe isso daqui. Tá, mas ela pode estar viva ainda, né? Ou não? Não sei. Você não sabe? Não dá pra ver? Tem bastante sangue, né? É. E ela tá de olho aberto, né? É, tá vivíssima. É, eu acho que não tem como a pessoa tá viva de olho aberto e com sangue tanto assim, né? Ou tem? Eu acho um absurdo. O quê? Um absurdo ela tá morta ou um absurdo ela tá viva? O governo deixa isso. Ah, você tá preocupado. Nós devíamos ser a cara do combate às criaturas do mal. Cara, você tá ligado que o governo tenta fazer isso por escondido, né? Por isso que ele não chama a gente pra ser a cara. Porque pras pessoas, meio que não existe essa parada de criaturas que nem a gente conhece, entendeu? É meio que tudo secreto. Não pode ser assim tão visível. E essa policial provavelmente, ela devia tá achando que tava procurando um bandidim qualquer e acabou encontrando um Light Siren Head gigantesco com a cabeça iluminada e esquisito esguio. E aí deu logo uma porrada na cabeça dela. Provavelmente ela perdeu a arma porque a arma dela não tá nem ali perto. Talvez a arma tenha escorregado pra trás do carro. E aí ela ficou sem arma pra atirar no bicho porque a gente não escutou tiro. E aí o Light Siren Head matou ela e saiu andando. E depois veio o Siren Head e não comeu ela por acidente porque não viu ela. Eu vou atirar com essa arma daqui nele porque eu não aceito mais essas injustiças. Olha a tadinha da policial. Tá, beleza, turma. A gente pode atirar. Vamos vir pra cá porque meio que a criatura, ela meio que virou aqui, né? O Siren Head e meio que virou à esquerda lá na frente. Então, cara, que casa bonita essa casa aqui. Uma mansão zona, olha. Bonitão. Nossa, verdade. Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Ele quem? Verdade, eu vou atirar logo. Ele quem? Tá achando que eu tô vendo o quê? O Ar no Shortenacker? Ele não tá na cidade. Imagina se apareceu o Exterminador na sua frente. Eu nunca sei. Do futuro ou do passado? Do futuro. Ah. Da hora. Tá, vamos lá. Vamos lá se aproximar. Calma. Ó, ele tá paradinho ali na frente. Eu vou atirar um foguete nele, ó. Não, calma. A gente precisa primeiro entender o que tá acontecendo. Você já quer atirar toda hora. Calma, a gente tem que fazer primeiro o trabalho de investigação, Turbo. Não é assim, porque, literalmente, cadê a outra criatura, o Light Siren Head? Não sei. Só tá o Siren Head ali. A gente tem que procurar. Então, é isso que eu tô falando. Você já quer sair atirando? Vai que o Light Siren Head fique bravo com a gente também. Olha lá, ele tá paradinho ali atrás da árvore. Calma, vamos pelo cantinho. Vamos igual um ninja. Vamos lá. Modo ninja. Eu gosto do modo ninja. Vai. Ah, esse aí foi o modo ridículo, pra ser bem sincero. E você viu que tem um prédio quebrado aqui? Provavelmente o Siren Head quebrou. Calma, ele tá parado ali. Ah, gente, pra lá não tem nada. Tá. O que é estranho? Porque, tipo assim, o Light Siren Head, ele veio pra cá também, Turbo. Calma, deixa eu vir pelo cantinho aqui. Ele deve tá por aqui, em algum lugar. Ele deve tá por aqui, não é possível. Vem atrás de mim, vem atrás de mim. Você nem sabe onde eu tô. Você tá por cima dos prédios? Eu tô. Sério mesmo? Sério mesmo. Ninguém liga. Tô brincando, achei da hora. Ó, tá igual o Batman. Tá, fica de olho no Siren Head aí, enquanto eu vou andando pra cá. Você que tá aí em cima consegue ver uma... Tem uma visão melhor? Você tá vendo o Light Siren Head em algum lugar? Porque ele é bem compridão, ele tem... Uma cabeça iluminada. Ah, legal. Avistei o Light Siren Head, ele tá logo ali na frente. Ah, eu também tô vendo ele daqui. Bom, Turbo, agora a gente tem duas escolhas. A número um é brigar com cada um individualmente, o que vai gastar bastante munição e provavelmente a gente vai morrer. Ou meio que atrair o Light Siren Head pra brigar com o Siren Head e aí quem sobreviver a gente mata. Qual a ideia melhor? Eu acho que a segunda opção é uma boa e a gente ainda vai se divertir de quebra. Como assim se divertir de quebra? Ué, ver os dois brincando, a gente não vai precisar fazer o trabalho. Briga de criaturas é legal, né? Divertido, ainda mais quando não tem ninguém se machucando. É verdade. Tá, beleza. Como a gente pode fazer pra... Como você vai fazer pra descer aí? Pra ser sincero, não tem... Não tem como você pular. É melhor não tentar... Ah... Ah... Ah, você agora é o Homem-Aranha? É tipo assim, você tá com uma nova skin de Homem-Aranha que eu não tô sabendo? Ah, Loki. Olha só o que eu tenho aqui no meu peito. Você nunca entendeu o significado, mas hoje você entende. É verdade, é uma aranha. É, um easter egg. Tá, é o seguinte. Ah, como a gente vai atrair o Light Sending Head ou o Homem-Aranha Turbo? Hum... Eu acho... Eu tenho uma ideia. Eu não sei se é a melhor ideia do mundo. Qual que seria a sua ideia genial? Você atrai ele e eu atraio o outro e a gente se encontra no meio do campo. Ah... Ah... Mas aí eu corro o risco de ser atacado pela criatura? Eu não gostei dessa ideia, não. Eu também vou correr o risco. Ah, mas você sempre corre o risco. Vai ser emocionante, Loki. Ah, mas você é meio idiota. Então acontece. Agora eu não. Eu preciso sobreviver. O que foi? É verdade. Foi um pouquinho babaquinha, né? Tá bom. É... Eu concordo. A sua ideia é melhor. Vai. Eu chamo a atenção do Light Sending Head e você chama a atenção do Sending Head. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Tá. Como a gente vai fazer isso, eu já não sei, né? Ô, Light Sending Head! Toma bala! Tá vendo aqui? Ah... É... Turbo, você já tá destruindo... Tá, beleza. Se é pra destruir, beleza. Calma. Light Sending Head! Eu tô aqui na sua frente, bicho feio. Vem me pegar porque, olha só, eu tenho uma barriguinha bem gostosinha. Ah, eu sou feito de bacon. Ah, ah. Eu tô dançando pra ele, Turbo, pra ver se ele... Se ele... Se ele fica afim de me atacar, mas pelo visto... Ele tá paradinho ali no mesmo lugar. Eu acho que ele tá sem fome. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais. O meu tá com muita fome, Loki. Ah, meu Deus. Eu tô vendo o seu. Tá correndo atrás de tu. Caraca, Turbo, tá correndo. Light Sending Head! Ah, ele tá vindo também. Turbo, a gente vai se encontrar ali que você é linda. Vai. Vai. Ele parou de me seguir. Vai. O Light Sending Head tá me seguindo ainda. Vem, Light Sending Head. Vem me pegar, criatura ouribunda. Tá vindo. Vai, Turbo. Agora foge. Foge pelos matos. Foge pelos flancos. Uou, uou. Eu tô brincando. Começou. Começou a treta. Eita, frela. É, tá nóis. Ah, chute. Ah, chute. Ah, o pau quebrando. Quem vai ganhar? O piseiro. Mano, tá só o piseiro. Parece que eles estão dançando, velho. Não parece que eles estão dançando? Parece. Olha lá, olha lá. A dança. A dança do... Pisa na barata. Mano, os dois estão pisando, velho. Literalmente. Porque como eles são criaturas grandes, eles estão acostumados sempre a pisar em quem tá embaixo, né? Porque é grandão. E aí sempre enfrenta criaturas menores que eles. Mas no caso, como eles são duas criaturas altas e bem parecidas, elas estão meio que brigando com o piseiro. Nossa senhora. Quase. Nossa senhora. Tô me divertindo, Lorde. Ô, 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 ô. Não vamos ser injustos. Deixa os dois brigarem, porque eu quero ver também. Tô curioso. Pra saber qual que é o mais forte. Se é a variante dos Alien Red ou se é o original. O original dizem que é melhor, né? Então a gente não sabe se o original vai ganhar ou se o fake vai ganhar. O fake amor. Fiz um fake amor pra tu. Não, 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 não. Fiz um fake amor pra tu. Fiz um fake amor pra tu. Fiz um fake amor pra tu. Essa música é muito boa. Tá, ó. O Siren Red tá metendo a porrada ali, ó. E o Light Siren Red também, ó. Tô no chute. Eu acho que a gente devia deixar a batalha mais emocionante pra eles. Sério? Atirar neles é isso que você quer fazer? Ah! 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 Primeiro você tem que acertar eles, né? De preferência. Toma! 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 Tiro poderosíssimo! Vai! Carrega tudo! Boa, Turbo! Caraca, você acertou o prédio lá atrás. Eita! Eles vão cair no buraco, eles vão cair no buraco! Eita, eles caíram no buraco! Meu Deus! Meu Deus! Os dois estão caindo no buraco, Turbo! Eles estão brigando! O que importa é a briga! Mano, eles estão brigando ainda, filho. Não para, eles não param. Olha lá, só no chutinho. Eu vou topar, Golok. Vai, tampa a água para o míssel dar mais dano. Aí! 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 O Siren Head matou o Light Head! A profecia! Ah, que profecia? Será que é uma profecia? Ah, é sério que você vai entrar dentro do lago que está o Siren Head aí e ele vai te atacar, tá? Se você está brincando aí. Claro que não, Loki. Eu estou tentando. É? Eu estou tentando apaziguar as coisas para a gente. Eu estou tentando tirar água aqui para nós. Tá, eu vou te dar dois segundos para sair daqui que eu vou tacar uma chuva de míssel. Um, dois, três, quatro mísseis! Vai, Tungo! Mata o Siren Head! Ele entrou dentro da terra? É o Siren Head de topeira? Cadê ele? Ué! Cadê ele? Morreu? Não sei. Cara, se para a gente... O que você está destruindo? Se para... Será que ele escapou pela água? Não, ele não é o nadador. Ele não é o César Cielo. Ele não é o Michael Phelps da natação. Eu acho, Tubo, que a gente... Não dá para você parar de atirar? Está difícil. Estava escavando para ver se ele não entrou num buraco? Não, eu acho que a gente matou ele porque, tipo assim, o Siren Head deve ter ficado com muita pouca vida porque o Light Head é literalmente o Siren Head. Então, é uma briga meio que de igual para igual. Então, possivelmente, ele deve ter ficado com muita pouquinha vida. E aí, como a gente acertou vários mísseis na cabeça dele, ele morreu. Ele morreu fácil até, né? Eu acho que até que a nossa ideia foi boa. Deixar os dois brigarem para depois meio que pegar a rebarba. Geralmente, isso aí funciona. É meio covarde, né, o que a gente fez, para ser sincero. Mas, pelo menos, funcionou. Agora, Loki... Desculpa, mas a gente precisa deixar essa história épica. O Missile Head passou por aqui e matou o Siren Head e o Light Head. Ah, é isso que você vai colocar lá no vlog? É isso? Na manchete. Exatamente. Hum, entendi. Beleza. Você sabe que podia ter gente morando no prédio, né? Ainda bem que o prédio estava esvaziado pelo visto que ninguém gritou com os mísseis. Ah, tá bom. Então, o Missile Head passou por aqui, matou o Siren Head e matou o Light Head. Então, não foi culpa... Nossa, vamos meter o pé daqui o mais rápido possível, antes que o exército nos prenda. Porque não é isso que eu quero, né? Cara, agora que eu percebi. Olha que casas bonitas ali nas montanhas. Podia morar uma casa daqui. Pois é, acho que elas merecem uma também, ó. Vai lá. Ah, eu ia acabar de falar que eu ia comprar essas casas, mas agora eu não vou mais comprar. Tá, enfim. Vamos embora, Turbinho, porque a missão de hoje já deu. Transcrição e Legendas Pedro Negri